Fala Manoara, estou aqui num condomínio ideal Torquap e vou mostrar para vocês este apartamento está para venda são três dormitórios localizado no quarto andar oportunidade de negociar um apartamento aqui no condomínio ideal Torquap localizado no quarto andar esta é a visão do apartamento uma visão ampla aqui nós temos um ângulo da sala de estar e sala de jantar logo em seguida a cozinha toda pronta com modulados a área de serviço veja só os detalhes do acabamento e mais um ângulo da sala são três dormitórios os dormitórios estão com modulados o apartamento vai ficar com os modulados nos dormitórios na cozinha e o painel da sala aqui nós temos o segundo dormitório e deste ângulo você vê o armário o banheiro banheiro social e em seguida o terceiro e último dormitório veja que o apartamento ficou com bastantes armários neste dormitório e aqui o painel bem charmoso da TV então para melhores informações você acessa aí o nosso WhatsApp ou via direct e aí